Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com eles, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Liu. Oi, mano, a espinha. Incorporou. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Calil, do canal Gamer Liu Games, espero que todos estejam bem, tranquilos, é uma honra novamente estar aqui participando de mais um vídeo sobre Assassin's Creed, junto dessas duas feras, essas duas pérolas, é um prazer, muito obrigado, e quem não conhece meu trabalho, no finalzinho a gente vai falar um pouquinho, está aqui na descrição, dá uma espiada. É isso aí, ô Calil, eu acho que você não sentiu, o Alanius falou Alanius Liu assim, porque no último vídeo que você participou, ele já roubou sua alma e você não viu, tá? Caraca, tio, é verdade. Alanius te sube, cara, não tem como não. Mano, você já pensou em fazer um cosplay disso? Na BGS rolou uma brincadeira, foi legal. Sim, tem foto disso. Mas é isso aí, meus amigos, Calil, novamente, cara, muito obrigado por aceitar participar conosco aqui nesse vídeo, poder falar de Assassin's Creed Valhalla. Podem esperar, meus amigos, que a gente vai fazer mais vídeos do Assassin's aqui, e podem esperar novamente ver o Calil aqui, que esse cara é foda, mano. Está fazendo conteúdo espetacular no canal dele lá, como ele disse aí, Gamer Liu Games, o canal dele. Como a gente fez no último vídeo, vai estar todos os links na descrição, no comentário fixado também. Está na moldura do Calil aqui também, é o Barra Gamer Liu Games, para vocês acessarem lá no youtube.com. É muito simples, e por favor, cara, quem está assistindo, vai lá, prestigia o trabalho dele, que está insano. Obrigado, cara. Melhor que o mestre de Assassin's do YouTube, falei. Obrigado, velho. Nossa, mano. E hoje, meus amigos, nós temos aqui mais um assunto interessante para poder abordar sobre Assassin's Creed Valhalla, que é relacionado às escolhas que a gente faz durante o game. Isso foi implementado em Assassin's Creed Odyssey, né, da gente poder responder ali aos diálogos que são feitos entre os personagens e o protagonista, e isso nos guia a um determinado destino. E vai voltar no Valhalla isso novamente. O que a gente vai questionar aqui agora, e fazer um paralelo também, é, no Odyssey, a gente tem essas escolhas, a gente estava até conversando antes da gravação aqui, o Calil que jogou 400 horas do game, entendeu? Tem muito a contar sobre isso. A gente vê que as escolhas, elas estão ali, mas elas não pesam tanto na história, assim, algumas têm peso, algumas têm consequências horríveis, inclusive. Mas se a gente for pegar como base também um The Witcher, que tem missões secundárias ali, e as consequências, cara, como o Calil bem disse quando a gente estava conversando, dá medo de você escolher as coisas ali, é, a gente fica pensando como é que isso vai funcionar em Valhalla. E eles disseram numa entrevista recente para o Eurogamer que a gente vai ter meio que um sistema de clãs, nós vamos ter o nosso acampamento central ali, que vai ser a base para toda a história do jogo, eles já comentaram isso, que ao invés de você ficar indo de um ponto A ao ponto B, sem ter um destino para voltar ali, e poder ver o reflexo das suas escolhas, dessas histórias que você vai vivenciando ali, agora no Valhalla vai ter esse acampamento e vai refletir tudo ali dentro, as escolhas e tudo mais. E aí, meus amigos, eu passo a palavra para vocês aí começarem a falar o que vocês acham, como é que vocês acham que isso vai se desenrolar dentro do game, cara? No primeiro momento, né, eu queria fazer uma divisão aqui a respeito dessa questão de escolhas, porque existem jogos que têm escolhas, mas isso é uma mera influência narrativa, e existem jogos que têm as escolhas e isso influencia na história. A questão de influenciar na história não é algo que a gente vê muito. Por quê? Porque a história do jogo, de um modo geral, ela vai começar de um jeito e terminar daquele jeito. A influência na história é quando essas escolhas vão mudar como é que a coisa vai terminar, vão mudar algum ponto, alguma rota dentro da história. E aquela que tem influência narrativa é aquela que só vai mudar realmente muitas vezes o diálogo, algum detalhe simples, mas não os fatos maiores de um modo geral. E o que eu tenho de exemplo para falar de um jogo que você faz escolhas e que isso é só influência narrativa, é um que a gente citou no outro vídeo, que é o Dragon Age. Você tem vários momentos de diálogo, vários momentos onde você é obrigado a tomar decisões, e muitas delas são influências narrativas, não muda nada. Porém, quando você toma algumas decisões marcantes, por exemplo, no final do jogo, onde você decide quem é o time que vai enfrentar, como é que você vai matar o último chefe e tal, dependendo do que você faz, se o cara morre ali, isso muda a história. Então eu só queria primeiro expor essas duas perspectivas, né, de mudança de história e de mudança narrativa, porque eu acho importante para a galera ter uma noção que quando a coisa é profunda, pode ser que tenha mudança na história, mas não no desfecho. Se eles mudarem a desfecho, eles não vão conseguir definir o que é canônico. É mais ou menos por esse ângulo mesmo, cara. E quando entrou esse lance de escolhas, né, lá em 2018, em Odyssey, é normal, cara. Entra coisa nova em Assassins, dá debate, principalmente a galera da lore, briga bastante, e com razão, porque o que vai ser canônico aí? Eu vou lá, eu vou matar fulano, ciclano e bertrano, mas aí lança o livro e no livro os caras terminam tudo vivo, abraçado. E aí? Foi complicado. E até hoje isso é complicado dentro da franquia, agora Valhalla vai ser assim também, por conta disso, entendeu? A gente não sabe o que é verdade no final ou não antes que saia o livro. Mas eu sempre falei, né? Canônico é aquilo que você tá jogando, seja feliz e show de bola. Mas enfim, lá em Odyssey, nós tínhamos sim algumas escolhas que impactavam, né, de maneira assim, absurda, mas como o Alanios explicou, não é no desfecho da história. Exato. É algo ali no meio só. Por exemplo, não vai ser spoiler, eu acredito, né? Mas se for, vamos lá, peço desculpa antecipado, mas eu acho que é o melhor exemplo, assim, dá? Existe um momento, logo no começo do jogo, que você tá em Cephalônia, que é aquela ilha onde você começa o jogo, e você tem ali uma decisão muito importante a se fazer. Eu não vou dizer o que é, pra não ferrar o gameplay de ninguém, mas o game, ele te induz a fazer, a responder uma coisa. Se você é uma pessoa humana, se você tem coração, você vai responder uma coisa que tá ali praticamente certo, que quase todo mundo respondeu. Só que aquilo que você, aquela ação que você escolheu, ela vai ferrar com a ilha inteira, e não tem volta. Porém, revoltando o que o Alanios falou, é algo que não impacta na história. Você ter ferrado a ilha inteira ou não, dane-se, não tá na narrativa principal do jogo. Eu achei sim que em Odyssey faltou coisas mais do tipo assim, e você parar pra pensar, caramba, o que que eu devo responder aqui? Porque em The Witcher mesmo, cara, eu vou falar a minha experiência, saca? Existem situações de missões ali que eu ficava assim, cara, e agora? Eu também, cara. O que que eu vou responder aqui? Aquela missão do Barão Sanguinário, não sei se você lembra. Sim, lembro, claro. Mano, eu acho que é uma das missões que mais provam isso em The Witcher, cara, que você pode mudar de fato o rumo da história, saca? Eu queria por várias vezes ter feito depois a outra escolha, tipo, mano, eu não acredito que eu fiz essa escolha, caramba, eu não sei. E devia ter feito outra e não tem volta também. É irreversível, porém impacta na história. Você percebe que durante o gameplay, lá na frente, outras pessoas continuam falando daquela decisão que você tomou lá atrás. Sim. Entendeu? Então, isso é muito legal. E eu espero de verdade que esse peso caia por cima de Valhalla agora. Que você tenha mesmo, de fato, que parar e falar, e agora? Sim. Geralmente, nas decisões que eu fiz em Odyssey, a galera que me acompanhou nas lives, eu respondia tipo coisa do tipo, galera, ó, eu vou responder como se a Cassandra fosse o Kalil, tá? Se fosse eu, eu, ali, o que eu iria responder? Eu respondia de um jeito. No fim, eu acabei salvando todo mundo no final do meu gameplay. Porque eu fui o cara mais bonzinho, mais não sei o que e tal, possível lá. Entendeu? Sim, sim. Depois, eu comecei um NG+, porque eu falava, né? O Alexios porradeiro. Tipo, loucão. Ah, sim. Eu lembro, eu assisti, eu assisti. Mano, só respondendo coisa errada, só pra ferrar com a história, matando todo mundo. Aí alguém vai falar, ah, Kalil, mentira. Porque tem as escolhas que você mata ou não algumas pessoas do enredo. Ah, ok. Só que você concorda comigo que essa sua decisão não pesa, não te dá. E quando eu falo pesa, tá? Não é o fato de lá no final você terminar e não ter aquele maluco pra abraçar, porque você matou ele. Não é isso. A missão que pesa é aquela que você faz e depois você fala assim, o que foi que eu fiz? Né? Pesar na consciência, eu tô falando, saca? E eu espero de verdade. Tudo que eu tô vendo desse novo game, o Valhalla, é promissor. Então, assim, esse ponto da questão de escolhas, hoje eu vi um monte de artigo, eu li um monte de entrevista, e eu sei, eu só não vou conseguir lembrar, devia até ter pego isso antes da gente começar pra trazer algo concreto, mas eu li em algum lugar hoje, em uma entrevista, onde um dos diretores, eles comentaram sobre essa questão de narrativa, e disse que ela vai ser, sim, algo bem mais formulado, e parece que todas as respostas não serão respostas em branco, vazias, mas serão respostas que vão impactar nas coisas que estão acontecendo ali, são respostas mediante a situação que você tá vivendo. Não sei, cara, não sei como eles vão fazer isso, como que vai ser, mas só isso, só o fato de não saber, de ficar esse branco na minha cabeça, já atiça a minha curiosidade, né? E de verdade eu torço pra que esse jogo, em algum momento, me dê branco e nervosismo em saber o que responda. E mesmo tendo respondido depois lá na frente, vendo que eu fiz coisa errada, pese na minha consciência, do tipo, caramba, cara. Porque você acabou de comentar esse lance de assentamento, né? Será... Caio, essas coisas que nós vamos ter que responder, vamos ter que fazer, vai influenciar na nossa comunidade? Porque tem até um lance falando lá que você vai ter que, talvez, talvez, eu ia falar construir casamento, mas não é bem isso, é... Formar alianças mediante o casamento. Formar aliança, isso, tá vendo? Vocês são uns caras lindos demais. Formar, todos os caras estudados aqui. Eu fugi da escola, então dá nisso. E é isso aí, cara. Tipo, você vai ter que formar alianças, talvez, com clãs diversos no mapa, pra que você, sei lá, talvez não seja atacado por eles, pra que você possa cultivar próximo deles, não sei. Será que vai ter esse tipo de coisa, cara? Sim, isso é uma coisa, sim, que eu até separei numa entrevista que a Ubisoft deu pro Eurogamer, que o Laferriere, que é um dos produtores do jogo lá, comentou. Eu separei um trecho específico que ele menciona, essa questão da aldeia, vou ler aqui pra vocês na íntegra, olha só. É sua própria aldeia viking que você verá prosperar e crescer, e onde seus companheiros de clã viverão. Está no centro de nossas missões e no centro das decisões que você toma. Queremos que os jogadores vejam as consequências de suas ações. Os grandes arcos da história começarão e terminarão aqui. O impacto de suas decisões repercutindo em sua crescente comunidade. Você verá os efeitos de alianças, como casamentos para estabelecer relacionamentos entre clãs, e as consequências de escolhas duras que você precisa enfrentar. Também é onde você verá alguns dos romances do jogo, que vai retornar também, como começou em Odyssey. Está respondido já. Sim. Eu acho que essa questão do seu acampamento próprio, e como ele disse aqui, é onde a história vai começar e onde ela vai terminar, né? Cada ponto da história ali que você vivenciar vai ser mais nítido, sabe? A consequência de tudo que você faz ali dentro do mundo. Porque você vai ter diversos membros no seu clã. Alguns deles podem concordar ou não com as suas escolhas. Alguns podem te trair. Você pode tomar escolhas ali que vai fazer essas pessoas te traírem, ou tomar escolhas que podem fazer elas gostarem mais de você, sabe? Fazer elas irem para outros clãs, entendeu? E eles podem, por exemplo, igual a gente tem a Batalha Campal. O Kalil falou muito bem, cara, a gente estava conversando aqui. Na Batalha Campal do Odyssey, a gente tem nós mesmos e NPCs padrões ali. E como a gente viu no trailer de anúncio, provavelmente devem ter batalhas campais também dos vikings contra outros guerreiros ali. Não sei, seja de outros clãs vikings mesmo, ou a galera ali da Inglaterra, não sei. Mas, se tiver, isso pode ter participação ativa do seu próprio clã, cara. Da sua comunidade ali, do seu assentamento, entendeu? Sim. Você até me trouxe aqui na cabeça agora, cara. Logo ali, que ele olha lá para a árvore e o corvo voa e ele fala Ô, Jim, está conosco! Bem naquele momento, a câmera desfoca o personagem, foca naquele grandão que está vindo lá atrás para brigar com ele, fazer aquele x-zoom, saca? E naquele momento, a câmera corta e depois a câmera abre. E você, o protagonista, você está olhando para uns 4, 5 pessoas ali, que são 4, 5 guerreiros que mostram ser pessoas próximas de você. Aí você dá meio que um sinal para eles assim, vira e vai correndo, enfrentar aquele cara. A galera está ferrando o pau em todo lugar. Mas tem ali uns 4, 5 ali que dão destaque no trailer, que está com ele, que daí ele dá um sinal para eles assim, vira e sai. Presta atenção nisso aí, cara. Corrobora com isso que você acabou de falar. A gente vai ter, sim, uma galera específica onde nós vamos ter que treiná-los para não ficar lutando com, entre aspas, boneco burro. Os minions, saca? Aqui é o que acontece em For Honor, é o que acontece em Odyssey. Você tem um monte de minions ali, eles são inúteis. E agora não. Pode até ser, não estou dizendo que não tenha. Pode até ter boneco burro, porém, você vai ter ali o seu clã de confiança, que você vai armá-los, que você vai equipá-los, que você vai personalizá-los do jeito que você quiser, para lutar ali com você no momento desse tipo de batalha campal. Olha para você ver como é que os trailers dos jogos, eles entregam coisas assim, de forma minuciosa para a gente. O Mortal Kombat faz muito isso, sabe? O trailer de anúncio do Mortal Kombat tinha um golpe ali do Scorpion e do Raiden que estavam, no final das contas, dentro do jogo, nos próprios personagens. Exato. É verdade. É verdade. No Assassin's Creed, esse negócio que você falou aí de a gente ter aqueles membros de confiança que a gente tem, que a gente pode levar em batalha, a gente pode acabar dando comandos para ele ali, de repente, não sei como é que vai funcionar. No trailer do Assassin's Creed, eu não sei se você reparou, quando o Ivor está lutando, tem um cara lá que dá um close nele algumas vezes, um grandão, mais velho, com um cabelão assim, preto, com barba preta. Ele toma uma lança na lateral e depois um cara enfia a lança nas costas dele. O Ivor, ele imediatamente tenta salvar o cara, depois faz um meio que um ritual ali, coloca as mãos dele no machado e tudo assim. Então a gente mostra que é um cara que o Ivor gostava muito mais do que normalmente ele gostaria das pessoas do clã dele, sabe? Então era um cara de confiança. Isso pode refletir dentro do jogo. Esse cara pode ser um braço direito dele, por exemplo, sabe? Você pode determinar, por exemplo, eu tenho meu clã com cinco pessoas. Quando eu não estou aqui, é você quem toma conta. Tipo, você pode colocar patentes, talvez. Nem sei se isso existe, mas é algo que eu estou viajando, né? É você colocar classes, vamos assim, eu acho que a palavra melhor fica isso, é classes de autoridades entre o seu clã. A gente vê muito isso em série, né? Você vê na série Vikings lá que o Ragnar, ele tem lá o Rolo, ele tem o Floki, ele tem os caras ali de confiança dele, que no início da saga, né? Da história, embora você tenha vários Vikings com você, esses três, quatro ali, é seus caras de confiança. Cara, eu estou muito ansioso, velho. Tem um jogo que eu lembro, chama The Wolf Among Us. Nossa, que coisa mais linda, velho. Quando a gente fala de narrativa, eu acho que a Telltale é um ótimo exemplo de mostrar como você pode construir uma narrativa que depois você vai chegar e vai falar vixi, eu acho que ele foi. Porque esse jogo em específico, você vai tomando decisões durante toda a história e aí no momento do desfecho, é como se fosse um julgamento ali do lobo, praticamente. E aí todo mundo começa a falar, não, ele me ajudou, não, ele não me ajudou, ele fez isso e tal. Mano, na hora que os três, quatro começam a falar isso, você já entra em pânico. Você fala, mano, caramba, velho. E eu fico pensando nisso, eu lembrei desse jogo, porque quando você vai tomando as decisões, você não tem noção do peso do que você está decidindo. É verdade. Ele mostra no final. E nesse jogo em específico, né, no Valhalla, quando a gente fala dessa questão de construção de clãs, essas alianças, a gente começa a lidar com questões que são essencialmente muito delicadas, porque você vai acabar formando aliança com um cara aqui e aí tem um cara que, de repente, sei lá, é amigo do seu irmão e ele está precisando da sua ajuda ali e aí para você ajudar aquele cara, você vai ter que trair a aliança que você estava formando aqui e aí você não pode ficar sem aquele cara, porque, meu, ele é um cara importante para você e aí porque você pode acabar trazendo desgraça para o nome da sua família, mas você também não pode... Olha que merda! Mano, é muito complexo, cara. É esse? Olha, Alânio, você descreveu o tipo de narrativa, o tipo de questão que eu gostaria de ver. Está ali. E agora? Meu irmão e eu ferro a comunidade ou eu ferro meu irmão e cresço a comunidade? Cara... Eu já entrei em parafuso, só de pensar. É isso que eu quero, velho. Eu acho que vai ficar um negócio muito louco. Você deu um exemplo mais espetaculeiro que existe, cara. Então, cara, só nos resta esperar mesmo aí, por mais detalhes do jogo, saber o que vai de fato acontecer aí. A gente deve ter muito mais detalhes dele por vir aí. Vai ter gameplay essa semana, a gente vai falar sobre gameplay também. Calil vai estar aqui para poder falar de gameplay com a gente também. Opa! Vocês vão ver Calil no meia lua aqui e a gente vai quase incorporar esse cara no canal, entendeu? Opa! Mas é isso aí, minha gente. Então, com todo esse debate gostoso aqui, a gente passa a palavra para vocês aqui agora, para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham de tudo que a gente falou com relação a clãs, alianças por casamento, escolhas duras que a gente vai ter que fazer no jogo. Como é que vocês acham que isso vai funcionar? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. Calil, novamente, muitíssimo obrigado, mano. E por favor, cara, faça o seu jabá aí para essa galera maravilhosa. Que isso, cara, eu que agradeço mais uma vez de estar aqui com vocês, velho. Mano, é uma satisfação assim, descomunal, velho. Eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite de novo, de estar aqui falando abertamente sobre as minhas ideias atrapalhadas aqui com a sua comunidade. Obrigado por isso. Pela galera, eu percebi pelo vídeo anterior que o pessoal me abraçou. Então, pessoal, recebo o abraço de novo. Muito obrigado. E se vocês gostarem, lá no canal Gamer Liu Games, eu dou outro, tá? O link tá aqui na descrição, é só vocês darem uma olhada, dá um cliquezinho, vai lá, espia. E caso você queira aprender mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá aqui embaixo também, te espera. Exatamente, meus amigos. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, você deu uma olhada para a esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos! Tchau, 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 tchau.